E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Costa mais uma vez. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês aí como fazer a limpeza do cache nos navegadores Google Chrome, Internet Explorer e Firefox. Por que você tem que fazer isso? Você que trabalha com uma filhada aí, ou promove algum produto de uma grande empresa como Casa Bahia, Ricardo Eletro, essas grandes empresas que trabalham com o Econ. Você é afiliado dela também e trabalha promovendo os produtos dela. E trabalha também como afiliado nas cotas da Hotmart, Eduz, Monetize. Isso aí é bem importante para você não perder suas comissões. Se você for indicar o seu link de afiliado para algum amigo seu ou alguma pessoa que você tenha certeza que vai comprar através do seu link, é bem importante você auxiliar ela aí a fazer isso antes de clicar no seu link. Vamos lá que eu vou te mostrar aqui como se faz isso primeiramente no navegador Google Chrome. É bem simples, você vai clicar aqui nessas três bolinhas aqui em cima e vai vir aqui em Histórico. Pode clicar aqui, ou pode acessar diretamente apertando Ctrl H, clicar aqui em Histórico. E aqui a gente vai clicar aqui, limpar dados de navegação. Clicou aqui, vai abrir essa aqui. E aqui, as últimas quatro semanas, a última semana, aqui você escolhe a opção que você desejar e clica aqui, limpar dados de navegação. Pronto. A pessoa que vai comprar através do seu link, ela fez isso, ela já pode clicar no seu link e fazer a compra através dele. Vamos aqui agora no Firefox, né? Vou mostrar como é que se faz isso no Firefox também. O meu tornou a versão em inglês aqui, mas o seu, se tiver em português é bem simples. Você vai clicar nessas, nesse que a gente tem aqui, no menu, você vai vir aqui em Histórico. E limpar, Clear, Recent, Histórico. Limpar Histórico, Recent. Aqui escolhe o período também, ó. E Clear, lá. Pronto. Simples, bem rápido também, ó. Agora vamos aqui no Internet Explorer. Todos eles são bem fáceis de você fazer isso, não tem muito segredo, mas tem gente que não tem esse conhecimento, né? A gente vai vir aqui em Ferramentas, Opções de Internet. Você pode deixar essa primeira aba aqui, primeiramente, geral, e você pode deixar já marcada aqui a História, Excluir História de Navegação ao Sair. E dar um Excluir aqui, ó. Abre essa aba aqui. Pode marcar aqui, ó. Vou deixar de marcar aqui, vai dar só o seu critério aí. Dar um Excluir, Aplicar, e OK. E pronto. Tá pronto. Você fez isso, o seu cliente fez isso aí, ou o seu amigo que vai comprar através do seu link de indicação, fez isso, ele já pode fazer a compra tranquilamente aí que você vai ganhar a sua comissão. Isso aqui é importante pra que, quando a pessoa for comprar através do seu link de afiliado, você não perca a sua comissão. Um exemplo disso aí é se a pessoa quiser comprar um produto X, só que ela já visitou esse produto X antes, através de outro link aí, e só vai fazer a compra agora, através do seu link. Se ela visitou esse mesmo link antes, o cookie já tá gravado no navegador dela. Então, a comissão vai cair pro o primeiro link que ela visitou anteriormente, né? O primeiro afiliado, ou o primeiro link que ela tenha visitado anteriormente. E você fazendo isso aqui, garante que você vai ter sua comissão gerada, né? E você não vai ter a perda aí dos seus ganhos aí. Isso aqui foi um vídeo rápido, explicativo aí, pra que as pessoas não percam as suas comissões aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostinho no final do vídeo aí. Compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto